A Harmony Hair, você quer saber se é bom, se funciona, se você vai conseguir recuperar seu cabelão, né, ficar livre das falhas, dos buraquinhos, das falhas do cabelo, queda capilar, fica aqui comigo nesse vídeo pra você, né, que eu vou explicar tudo pra você saber se ele realmente tem eficácia, se funciona, se é bom, se vale a pena, se você tem todas essas dúvidas, fica aqui comigo nesse vídeo. Logo aqui no início, gente, eu vou fazer um alerta importantíssimo sobre a Harmony Hair, o original, pra você ter a compra segura, site, gente, criptografado, já vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixar no primeiro comentário, site oficial do Harmony Hair, pra que você tenha a compra segura, gente, receba realmente no seu caso o produto original, a única forma da gente adquirir o Harmony Hair original é diretamente com o site oficial, ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza ou LX, a única forma, gente, de adquirir o original dele, mais uma vez, é pelo site oficial. Fique livre de golpe, porque perder dinheiro, né, é pior do que perder dinheiro, não receber um produto é receber em casa uma falsificação que cause danos pra saúde, então é um alerta que eu precisei trazer aqui logo no início do vídeo, agora vamos dar continuidade, que eu vou explicar tudo sobre o Harmony Hair. Depois que meu filho nasceu, eu percebi, né, que eu comecei a ter uma queda capilar intensa e médica com nossa autoestima, nossa autoconfiança, eu sei como é que é começar a ver, gente, o couro cabeludo, assim, ó, sem fazer, sem abrir nada, né, a gente tá assim, normal, quando vê, tá o couro cabeludo aparecendo. Gente, eu usava faixa, usava tiara, tudo pra esconder as falhas, e é horrível, né, e ter um cabelo volumoso, comprido, né, dá trabalho, não é pra qualquer um, porque a gente tem que ter essa suplementação mesmo de vitaminas, de sais minerais, e o Harmony Hair é um suplemento 100% natural, que não tem efeito colateral, qualquer pessoa pode fazer tratamento com ele e aproveitar esses benefícios, né, ele é realmente poderoso, a fórmula dele é ultra concentrada, a fórmula do Harmony Hair, gente, possui tecnologia importada e reduz drasticamente por um percentual aí de 98% a queda capilar e fortalece os fios nessa mesma percentual, tá? O Harmony Hair proporciona também folículos mais fortes e resistentes, preenche toda e qualquer falha do couro cabeludo, mais de 32 mil pessoas já fizeram tratamento com o Harmony Hair com 98%, com mais de 98% de satisfação, e gente, como ele é suplemento natural, ele é livre, tá, ele é dispensado do registro da Anvisa, não é como os medicamentos que são vendidos em farmácia, que precisam do registro da Anvisa, ele é suplemento. Por isso que eu afirmo, gente, não tem contraindicação nem efeitos colaterais, e na composição dele a gente encontra o ácido pantateico, biotina, niacina, selênio, piritoxina, retinol, ferro, zinco, blend de vitaminas, realmente, gente, o Harmony Hair é riquíssimo. Gente, e a forma recomendada de tratamento do Harmony Hair corretamente, né, pelos especialistas, o que é indicado por eles são de duas cápsulas todos os dias, sempre antes das principais refeições, uma logo depois do café da manhã e uma antes de dormir todos os dias no mesmo horário, procure ser consistente no tratamento pra que você realmente tenha resultados significativos e, gente, seguir um tratamento com o Harmony Hair por pelo menos 3 a 5 meses pra que você realmente chegue no seu resultado, né, final de objetivo, né, preenchimento das falhas, a paralisação da queda, a gente começa a perceber logo nas primeiras semanas do tratamento, mas o crescimento mesmo, o volume do cabelo, ele acelera o crescimento, mas não vai crescer um cabelão do dia pra noite, né, então precisa ser feito um tratamento médio, mínimo, como recomendo o especialista de 3 a 5 meses. Gostou, quiser, se quiser, pode usar por mais tempo, não tem problema nenhum, lembrando que ele é natural, tá, mas siga esse plano médio, mínimo de tratamento e usando duas cápsulas todos os dias, tá, uma logo após o café da manhã e uma antes de dormir. Não adianta você comprar e usar uma semana corretamente, pular a semana seguinte, usar um dia sim, um dia não, porque como ele é natural e eu acabei de dizer, não tem milagre, você também precisa ser comprometida com o tratamento. Aqui no site oficial você pode conferir depoimentos das pessoas que fazem tratamento com o Harmony Hair, estão super satisfeitas usando esses depoimentos, gente, pra gente ver que funciona, tem eficácia, vale a pena, nunca pra se comparar, tá. O Harmony Hair, gente, tem 90 dias de garantia, que cobre o período mínimo de tratamento de 3 meses, tem frete gráfico do Brasil. Se você já faz tratamento com o Harmony Hair, deixa pra mim aqui nos comentários a sua percepção de benefício, em quanto tempo que o seu cabelo cresceu, né, preencheu as falhas, me conta aqui sua experiência, porque a gente ajuda mais pessoas com as informações, o que vocês deixam de relato aqui. Eu espero ter te ajudado, que muito em breve você volte a ter autoestima elevada, né, um cabelão volumoso, porque o cabelo é o poder da mulher, né. Espero ter te ajudado, a gente aguardo esse comentário aqui, até breve, tchau, tchau. Tchau.